Muito bem gente, estamos de volta para o nosso último bloco do programa e nós vamos encerrar esse bloco com uma matéria especial. Nós vamos conversar com o acrianíssimo, lá de Chapuri, que lutou, venceu seus medos, venceu os preconceitos e escreveu a sua história no cenário internacional. Estamos falando do Francimar Barroso, mais conhecido como Bodão. Roda a vinheta Cristiano! Muito bem, estamos iniciando mais um quadro Valores da Nossa Terra. E o que o programa preparou para você? Tem uma novidade que eu sei que você vai gostar, porque hoje no programa nós vamos falar de uma pessoa que representa o Acre, representa o Brasil lá fora e representa muito bem. Já encheu muitas vezes o coração do acreano, ó, de muito orgulho. Música 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 Eu estou falando nada mais nada menos do que o atleta Bodão, Francimar Barroso, o Bodão como é conhecido. E hoje, dando prazer aqui do nosso programa, aqui ao meu lado, ele que quantas vezes trouxe alegria para os nossos corações. Não é isso, Bodão? Seja bem-vindo ao nosso programa. Nossa, eu que agradeço, é uma satisfação imensa, né? A gente está de volta no Acre de novo. Sim, já bastante luta, bastante batalha aí, representando o nosso estado, representando o Brasil. Uma felicidade imensa estar de volta ao estado. Agora, Bodão, hoje você está vivendo fora do Brasil, né? Tem a sua... passou uma boa temporada nos Estados Unidos, também conhece bastante a Rússia. E a minha pergunta pra você é, hoje, onde está vivendo o Bodão? Bom, conta pra gente. O Bodão, né? O Bodão vive em vários lugares ao mesmo tempo, pelo fato da minha carreira, mas agora eu estou ficando mais na Rússia, né? Estou gostando bastante da Rússia, conheci bastante... fiz bastante amizade na Rússia, já tinha lutado um tempo lá e agora eu voltei para ficar mais tempo. Então, é um país que todo mundo precisa conhecer, muito bonito, muito acolhedor. Gosto demais da Rússia, estou apaixonado por esse país. Bom, pera aí. Você prestando atenção no detalhe? Estou apaixonado por esse país. Dá uma olhadinha aqui do lado. Qual é o país que ele está falando? Não é isso, Bodão? É verdade. Você está apaixonado por esse país? Estou apaixonado por esse país e apaixonado pela minha esposa, né? Pela Anastácia. A gente se conheceu já vai fazer um ano, um ano, eu acho que um ano e três meses, quatro meses. E é isso, né? A Rússia me conquistou. Então, é isso aí. Estamos amarradando. Bom, gente, eu estou falando com uma pessoa que tem uma história de superação. Saiu da cidade de Chapuri, fez a sua história em Chapuri, fez a sua história em Rio Branco, fez a sua história no Acre, fez a sua história no Brasil e fez a sua história no mundo. Olhando esse relato, Bodão, como é que hoje, nesse tempo que nós vivemos, estamos vivendo, depois de tantos anos que você passou para criar esse nome, esse legado e essa história, como é que hoje você se sente? Realizado? Fábio, eu me sinto um homem e um atleta realizado hoje. Tanto no pessoal quanto no profissional, eu me sinto um homem realizado. Pelo fato de ter feito alguns feitos aqui no meu estado, que eu acho que foi uma das coisas, eu dei prioridade em primeiro lugar para o meu estado, que foi trabalhar com jovens, trabalhar com crianças, dar oportunidade para essas crianças saírem do estado, se formarem um verdadeiro cidadão. Então, por esse fato, eu sou um homem realizado. E como atleta, eu sou um homem realizado porque eu lutei já nas maiores ligas de MMA, né? Lutei no UFC, lutei no PFL, enfim, já conheci o mundo todo trabalhando, dando seminário, trabalhei em vários cantos do mundo, né? Então, eu sou como atleta, como profissional de arte marcial, eu sou, assim, um homem realizado. Foi por isso que você decidiu criar um projeto que funcionou muito tempo aqui no Brasil, que era descobrindo talentos, trazendo a oportunidade para aquele jovem sonhador se tornar também um campeão como você? Sim. Esse foi um dos projetos mais, digamos assim, que eu abracei, não sou eu, né? Mas muitas pessoas aqui do Acre abraçaram esse projeto junto comigo. E toda vez que eu venho na televisão, que eu tenho a oportunidade, eu agradeço todos eles porque foi um projeto e é um projeto muito importante porque o projeto não morreu, né? Até porque tem bastante atletas, os profissionais que saíram aqui do Acre, que estão morando no Rio de Janeiro, outros já estão viajando para fora do Brasil. Se eu não estou enganado, agora foi cinco ou foi seis atletas profissionais que saíram tudo com luta em Sherdog Internacional. Sherdog é um site de luta internacional que coloca lá que o atleta é profissional, que ele fez aquela luta. Enfim, eles saíram daqui todos profissionalizados, pronto para o mundo. Formados pelo CT Bodão. Formados pelo CT Bodão por esse projeto, né, Fábio? Então, Fábio, eu acho que não acabou. Não acabou porque o Bodão está vivo, a gente só deu um tempo porque, nossa, essa pandemia acabou com tudo, né? Destruiu, mas não vai destruir. Ela chegou perto em destruir algumas coisas, principalmente no nosso país, mas eu sei que o povo brasileiro é muito forte, o povo está se levantando, o esporte, né? Deu uma baixada, agora já está voltando ao normal de novo. Eu mesmo passei um ano, um ano e seis meses, estou um ano, um ano e seis meses sem lutar, sem trabalhar na minha área que eu faço, que eu amo muito. Mas, se Deus quiser, já tem trabalho próximo, já está vindo já. Está vindo novidades? Já está vindo novidades. E eu estou aí, eu estou treinando, não parei um dia de treinar, não parei nada. A minha carreira está continuando forte ainda, tem muita coisa, tem muita lenha para queimar, como fala a minha mãe, né? Tem muita lenha para queimar e o projeto Bodão, CT Bodão, em busca de campeões, em busca de fazendo campeões, está vivo. Só deu uma parada, a gente tem que parar, às vezes tem uma hora, tem que parar, né? Para dar uma analisada, mas eu sou realizado por ter enviado tantos atletas, né, Fábio? Tem tantos atletas já que estão indo para fora do país, já, enfim. Inclusive, o projeto, esse projeto em busca de campeões, pegou jovens que vieram da periferia aqui de Rio Branco, dos bairros mais carentes aqui de Rio Branco, e conseguiu formar esses jovens e levar para outros países. Inclusive, eu tive o prazer, Bodão, de acompanhar um dos atletas que foi lutar em um dos maiores eventos do mundo, que é o Pan-Americano. Isso é verdade, isso é verdade. E eu acho que em menos de três anos, né, Fábio, o Marco Sullivan foi disputar o campeonato sul-americano e eu tive uma boa colocação, foi medalha. Segundo lugar. Foi segundo lugar, nossa, eu me arrepio ainda, porque não foi fácil, ele saindo de onde ele saiu, sabendo de todas as dificuldades que foi para ele chegar, a começar a treinar, a chegar até o CT, e ele conseguiu essa medalha, então hoje podemos bater no peito e dizer que temos um acriano aqui, que tem uma medalha de segundo lugar no Pan-Americano. Isso tem que ser valorizado, isso tem que ser visto com outros olhos. Eu sou realizado por isso, né, eu sou realizado por isso. Campeão carioca de boxe, né, o Matheus foi campeão carioca de boxe, treinando, saindo aqui da Team Bodão, do CT Bodão, desse projeto também. Valesca, a primeira mulher a representar o estado do Acre, a primeira mulher a sair do Acre, do estado do Acre, representando, né, o time feminino. A Valesca saiu também do CT Bodão. Como é que eu não vou dizer que isso é um cara realizado, né? Falando em realização, esse é o Bodão hoje, participando aqui do nosso quadro Valores da Nossa Terra. Um cara sensacional que realmente tem uma história e essa história merece ser contada. E aí Todo mundo que está me assistindo já sabe que ele é a pessoa, uma pessoa que realmente já está, vamos dizer assim, no topo da sua carreira e a vida pessoal, a vida amorosa. Como é que anda, Bodão? É, cara, eu só tenho a agradecer a Deus, né? Deus só me coloca, só me proporciona coisas boas na minha vida. Hoje eu conheci a minha esposa, né, Anastácia, em Moscou. Ela fecha comigo em tudo. Ela é atleta também, né? Ela é profissional de luta. Ela tem mais de 200 lutas de kickboxing, é profissional de boxe, profissional de jiu-jitsu. Então é da área também. Mas nesse momento agora ela está só me apoiando, está me ajudando bastante. E hoje eu sou um cara feliz, realizado nessa área. Só tenho a agradecer a Deus, que Deus me colocou uma Rússia do outro lado do mundo. Foi conhecer, né? Nunca imaginava que eu ia me apaixonar e gostar e amar uma mulher lá do outro lado do mundo. Conheci ela. Nossa, é muito bom. Isso é bom. Isso é uma... Acho que é uma novidade para todo mundo. Bom, ela está aqui do meu lado. E aí, será que foi aquele nocaute mesmo do coração aqui, do atleta? Eu vou perguntar, vou pedir o Bodão para perguntar para ela o que ela está achando do Brasil. O que você acha do Brasil? Eu amo o Brasil muito, porque meu marido é brasileiro, eu o amo muito. É um país bonito, boa comida, boa gente, sempre sorrindo. Bom dia, eu amo. Agora traduz. Eu gosto muito do Brasil, pelo fato do meu esposo ser brasileiro. E eu amo muito ele, por ter encontrado ele, morar no Brasil. E agora estou vindo aqui para o Brasil conhecer uma comida maravilhosa, um povo acolhedor, um povo muito bom. E ela está muito feliz de estar aqui. Como é que fala? Seja bem-vindo ao Brasil. Eu vim para o Brasil. Eu vim para o Brasil. Obrigada. Bom, gente, está aí essa conversa super descontraída, aqui com o Bodão, o nosso orgulho do Acre, um grande representante nosso aí, no Brasil inteiro. Eu queria deixar agora, Bodão, você para as suas considerações e falar sobre os projetos, como é que está, está vindo o camp, como é que está aí a vida do atleta Bodão em meio a essa pandemia. Nossa, Fábio, foi muito difícil, porque quando iniciou a pandemia, há um ano atrás, um ano e meio, já vai completando quase dois anos, eu estava me preparando nos Estados Unidos para lutar, para fazer uma luta pela organização PFL. E aí foi quando parou tudo e todos os atletas da liga pararam de treinar, pararam de competir, já tem um ano que ninguém está lutando. Então, isso aí foi muito difícil, nossa. Não só pelo fato da pandemia em si, mas eu ficar sem lutar, não tem como. A pessoa ficar sem lutar, o profissional, o atleta ficar sem lutar, ele pira, ele fica muito, começa a ficar nervoso, começa a querer fazer outras coisas para te dar aquela mesma adrenalina. E aí, eu dobrei os treinos, o que foi bom também, que eu comecei a treinar bastante técnicas, coisas diferentes, né? Teve mais tempo para treinar uma técnica que eu já queria treinar, enfim, que fazendo outras coisas dentro da arte marcial, que eu precisava, às vezes, corrigir, eu corrigi agora muitas coisas, parece que a próxima luta agora que está vindo, se Deus quiser, já vai ter novidade, eu acho que vai ter um bodão diferente, um bodão renovado, né? Eu acho que com as energias também, é bem renovado, eu acho que as minhas baterias agora, vindo para ver minha mãe, ver minha família também, isso é muito bom. E eu esperei bastante, eu esperei bastante para essa próxima luta. Eu acredito que até julho desse ano, eu estou de volta ao octógono de novo, ao ringue, e mais uma vez no alcaute. E para quem quer acompanhar os seus trabalhos nas redes sociais, qual é o estadinho? Bodão Oficial, eu só tive um problema que eu perdi a senha do meu, ele está registrado, né? O meu Instagram, e eu estou usando outro Instagram, então, quem quiser me seguir é Bodão Oficial Fanpage, então, você pode ir lá e seguir o Bodão, no Bodão Oficial Fanpage, que eu vou agradecer. Bom, em nome do nosso grupo Cidade, Antônio Araújo, Léo Muniz e Neurimar José, nós queremos agradecer, Bodão, por ter aceitado o nosso convite de participar do quadro Valores da Nossa Terra. Eu que agradeço, cara, é uma honra imensa estar na minha cidade. Esse Acre, esse cheiro, esse cheiro de terra, esse cheiro de natureza, né, cara, isso é muito bom. Quando eu cheguei aqui, eu já falei para ela, eu estou sentindo o cheirinho da minha terrinha, isso é muito bom. Muito feliz, cara, obrigado, obrigado, Acre, obrigado a toda a população acreana. Valeu, Bodão. Thank you. Obrigada. Com vocês agora, Valores da Nossa Terra, esse quadro maravilhoso. E se você que está assistindo o nosso programa também conhece algum artista da nossa terra, o nosso telefone está passando aí no seu televisor, com imagem de Cristiano, Fábio Lopes, para o Valores da Nossa Terra. Tá aí, gente, essa foi a matéria especial de hoje do nosso programa Valores da Nossa Terra. E você sabe, né, a telinha da TV Cidade tem esse espaço especial para você. É só você entrar em contato com esse telefone que está passando aí no seu televisor. Entre em contrato com a nossa produção e nós vamos trazer você também aqui para a telinha da TV Cidade. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência, estamos encerrando por hoje o nosso programa. Mas na próxima semana tem mais. Um abraço e um bom dia. Um abraço e um bom dia.